Chegou o nosso promocional de verão 2020, menino! E a pesadinha mais charmosa de samba, bebê! Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, tada, 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 tada Em nome de FN Produções E ela me chamou e falou que gostou É, mas de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamando de amor E olha, senta, senta, vai Senta, senta que tu gostas Senta, 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 vai Tu sabe aonde Senta, 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 vai Senta, senta que tu gostas Senta, senta, senta Gostosa É a pisadinha mais chamada de santa, bebê E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E olha, senta, senta, vai Senta, senta, que tu gosta Senta, 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 vai Tu sabe a mão Senta, 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 vai Senta, senta, que tu gosta Senta, 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 vai Gostosa Se liga no swing da FN Produções É a pesadinha mais chargosa Se liga nesse show, verão 2020 Me chamou de amor, eu chamo algo de vida Se achar que me ilude, você tá muito iludido Pegou por cima de golfe, eu te engano e tu me engana Eu vou pra vida toda, até sair da cama Me chamou de amor, eu chamo algo de vida Se achar que me ilude, você tá muito iludido Pegou por cima de golfe, eu te engano e tu me engana Tem amor pra vida toda, até sair da cama Cacacá, 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 cacacá Veio me ilude, se apaixonou, quer namorar Cacacá, 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 cacacá Veio me ilude, se apaixonou, quer namorar Cacacá, cacacá Se você achou que me enganava, hein? É golpe em cima de golfe, meu bem Me chamou de amor, eu chamo algo de vida Se achar que me ilude, você tá muito iludido Pegou por cima de golfe, eu te engano e tu me engana Tem amor pra vida toda, até sair da cama Me chamou de amor, eu chamo algo de vida Se achar que me ilude, você tá muito iludido Pegou por cima de golfe, eu te engano e tu me engana Tem amor pra vida toda, até sair da cama Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Não quer namorar Ela joga, joga, joga na minha cara Pau de tardias me ligando de madrugada Ela joga, joga, joga na minha cara Pau de tardias me ligando de madrugada Ela joga, joga, joga na minha cara Mas ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta não aceitada Ela joga, joga, joga na minha cara Pau de tardias me ligando de madrugada Ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta não aceitada Ela joga, joga, joga na minha cara Eu ativei o modo foda de apontar em a minha guarda Se isso se morreu, eu ainda namorava Ao de tarde e ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada Mas ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta não a sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Ao de tarde e ex me ligando de madrugada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta não a sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara As horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atento Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do gravo, até assim com paixão E no som desse deseiro, pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci do que devia esquecer No copo tem caça, se no coração tem você Apagado, saudade, que falta demais doer Volta, bebê, senão eu volto a beber No copo tem caça, se no coração tem você Apagado, saudade, que falta demais doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atento Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do gravo, até assim com paixão E no som desse deseiro, pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci do que devia esquecer No copo tem caça, se no coração tem você Apagado, saudade, que falta demais doer Volta, bebê, senão eu volto a beber No copo tem caça, se no coração tem você Apagado, saudade, que falta demais doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Senão eu volto a beber Mais um sucesso verão 2020, bebê Todo mundo algemado tá todo mundo preso Eu não sou todo mundo, por isso que eu tô solteiro Todo mundo algemado tá todo mundo preso Eu não sou todo mundo, por isso que eu tô solteiro Poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma se eu posso pegar várias? Poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma se eu posso pegar várias Várias danadinhas na balada 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 Várias danadinhas na... Pra que vou pegar uma se eu posso pegar Se liga no swing, menino Tá todo mundo algemado, tá todo mundo preso Eu não sou todo mundo, por isso que eu tô solteiro Todo mundo algemado, tá todo mundo preso Eu não sou todo mundo, por isso que eu tô solteiro Poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que botar garimba assim eu posso pegar várias Poderia namorar, mas eu tô solto na área Pra que vou pegar uma assim eu posso pegar Várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas na balada Pra que vou pegar uma assim eu posso pegar Várias, várias, várias danadinhas na balada Várias, várias danadinhas na balada Várias, várias, várias danadinhas na balada Atualizou menino, isso é sucesso em cima Ei brother, vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não vive, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Agora que a pisadinha vai chamar ela de samba, bebê Ei brother, vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não vive, só ela que tá amando Só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Então libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrás das mãos, do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrás das mãos, do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Então libera ela Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Música